Música Música السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مؤتصم من غناتها من دروية رامو اليوم عندنا هذا الجديد وروم جديد خاص في هاتف النوت سري هو طراز 9005 اندرويد 7.1.2 طبعا روم خفيفة وجميلة جدا يعني هي من نبضة الرومات يعني في تحكم الهاتف وتخصيص الهاتف بالطريقة اللي انت المنازمة هك وادارة تطبيقات وتحكم في الهاتف بالكامل فبنمشي يبلي ما نمشي عفوا بنمشي للكاميرا طبعا الكاميرا كاميرا نشغل موزيك 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 مشغل ما فيو كرام بنمشي للمدادات اللي هي انت ممكن تخصيص به هاتفك بالطريقة اللي انت بتناسب معك ومع ذوقك O que é que temos a qualidade de hidrobatim? Vamos ver o que é que temos um bom estado. Você pode usar uma experiência de hidrobatim. Então, você vai precisar de hidrobatim. Você vai usar o hidrobatim. Você vai poder usar o hidrobatim. Você vai usar o hidrobatim. Você vai usar o hidrobatim. Vamos lá. Vamos lá. Já vamos usar o hidrobatim. o coli o coli o coli o coli o coli o coli Devo fazer o seu propósito. Da minha carreira. O seu propósito. Além disso. O seu propósito. Ele pode dar uma espécieira. Isso pode mudar o corpo. Se movimentar o qual a电ial de abertura. Para obedecer a bezel. Se você pode acompanhar. Ele é uma vez que você precisa de uma edad datada. Você pode te ouvir o veículo. E a forma que você vê que é uma forma muito bonita É muito bom para a bateria E muito bom para a administração A bateria Aibona A bateria A bateria A bateria A bateria A bateria Aqui sim A bateria A bateria É necessária Reste Construir A bateria Antes da bateria Então Certo De fazer a bateria Tipo de mudança handálista Porto de mudança indica Tipo de mudança Farei a mudança vamos 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 aqui você vai vai agora vamos vamos aqui você pode colocar um 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 will o o esse ajuda em oh o o o o o o opção como você viu o 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